Sinto o seu cheiro no ar Com o pranto no olhar De quem chora sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Pensei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei